Olá caro estudante, vamos dar início agora a nossa parte 3 do módulo 3 também da nossa disciplina matemática discreta. Vamos falar neste módulo sobre relações e funções. Iniciando o nosso conteúdo vamos falar do produto cartesiano como uma breve revisão. O produto cartesiano que foi visto lá na teoria dos conjuntos. Dado dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A por B, denotado por A cartesiano B ou mesmo A por B, é então o conjunto formado por todos os pares ordenados A e B, onde os elementos A pertencem ao conjunto A e todos os B pertencem ao conjunto B. Isto é, o produto cartesiano de A por B é o par ordenado AB para todo A que pertence ao conjunto A e para todo B que pertence ao conjunto B. Então, sejam aí o conjunto A só com o elemento A e seja o conjunto B com os elementos A e B, nós temos o produto cartesiano de A por B como sendo os dois pares ordenados A, A, ou seja, o primeiro elemento de A, o segundo elemento de B, A, A e depois AB mais um elemento de A e outro elemento de B. Já o produto cartesiano de B por A, a ordem é invertida. O meu primeiro elemento é do conjunto B, então fica A, A e B, A. Então, estes são os dois produtos cartesianos para estes dois conjuntos simples aí. E o que seria uma relação? Dado dois conjuntos A e B, uma relação R de A e B, ou seja, uma relação de um conjunto em outro estabelece exatamente essa ligação destes dois conjuntos e ela é denotada por R de A e B, é qualquer subconjunto do produto cartesiano A por B. Então, sempre uma relação vai ser um subconjunto do produto cartesiano de A por B, ou seja, eu vou ter pares ordenados resultantes do produto cartesiano de A por B. Então, vamos ver esse outro exemplo aí. Dados o conjunto A, 1, 3, 5 e o conjunto B, 3, 9, 15, 20. A relação R de A e B é tal que R de AB é B igual a 3A, ou seja, cada elemento de B é o triplo do valor de A. Então, eu vou ter os seguintes pares ordenados. Quando A é igual a 1, B vai ser o quê? 3 vezes 1, 3. Quando A é igual a 3, 3 vezes 3, 9. Quando A é igual a 5, 3 vezes 5, 15. Então, a minha relação R forma os seguintes pares ordenados, 1, 3, 3, 9 e 5, 15. O produto cartesiano de um conjunto S com ele mesmo, ou S por S ou S2, é o conjunto de todos os pares ordenados de elementos de S, ou seja, eu vou pegar, formar pares ordenados com os mesmos elementos do conjunto S. Então, se eu tiver um conjunto S como sendo 1 e 2, então, o produto cartesiano de S por S vai ser 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2, ou seja, todos os pares ordenados formados por elementos de S. Se a gente estiver pensando em uma relação de igualdade, por esse conjunto S, X igual a Y, então, os dois pares 1, 1 e 2, 2 seriam os elementos de S que vão satisfazer essa relação de igualdade, ou seja, A igual a B, X igual a Y. Se eu estiver interessado na relação de um número ser menor que outro, ou seja, X menor que Y ou A menor que B, teríamos o par 1, 2 como o único par ordenado que atende a essa relação. Então, de todos aqueles quatro pares ali, somente o par 1, 2, que diz, que indica que eu tenho X menor que Y. Então, definir uma relação binária R em um conjunto S é especificar um subconjunto do par ordenado de S por S. Em geral, uma relação binária é definida por uma descrição da relação ao invés dos pares ordenados. Então, ao invés de simplesmente colocar os pares, eu faço uma descrição dessa relação. Como a gente fazia lá nos conjuntos, ao invés de descrever todos os elementos de um conjunto, eu descrevi uma propriedade que caracterizava aquele conjunto. X é par, X é ímpar, X é primo. Então, vamos ver como é que seria. Essa descrição vai fornecer uma caracterização desses elementos que fazem parte da relação. Ele vai identificar como é que esses pares ordenados vão ser formados. Então, seja S, 1, 2, como no exemplo 1, e seja R a relação dada por R, é o par XY, que pertence ao produto cartesiano de S por S, tal que X mais Y vai me dar um número ímpar. Então, a minha relação R vai ser dois pares, vai conter dois pares, o par 1, 2 e 2, 1, porque satisfazem a relação de X mais Y ser ímpar. Então, essa é a descrição dos elementos, ao invés de listar todos os elementos. Eu também posso representar uma relação através do diagrama de Venn, que a gente estudou lá em conjuntos. Então, essa nossa relação de A e B, tal que B é 3A, eu posso representar no primeiro conjunto os elementos de A, no segundo conjunto os elementos de B, e vou fazer a ligação a partir das setas, apontando cada par ordenado, 1, 3, 3, 9 e 5, 15, para satisfazer a relação B igual a 3A. E aí a gente chama de domínio de uma relação, chamado de D de R, como sendo o conjunto formado pelos primeiros elementos de cada par ordenado. Então, nesse caso aí, o domínio de R é o próprio A, 1, 3 e 5. O contradomínio C de R é o conjunto de todos os elementos de B. C de R seria 3, 9, 15 e 20, todos os elementos. Agora, se eu estiver interessado somente nos elementos que fazem relação com A, então eu vou chamar de imagem. A imagem de uma relação, IDR, vai ser o conjunto formado pelos segundos elementos de cada par ordenado da relação. Então, a imagem é diferente do contradomínio. Muitas vezes elas podem ser coincidentes. Mas, nesse caso, está claro que o contradomínio é 3, 9, 15 e 20 e a imagem é 3, 9 e 15. Por quê? Porque o elemento 20 não tem relação com nenhum elemento de A. Nós podemos representar a relação como grafo. Como a gente já estudou grafos, a gente pode representar uma relação como grafos. Então, essa relação vai conter arestas ligando cada par ordenado. E nós vamos representar a partir de um grafo direcionado. Como o par é ordenado, o par ordenado está relacionado com o grafo direcionado. E a origem vai ser em A e o destino vai ser em B. Então, se eu estiver usando mais uma vez esse exemplo A, 1, 2, 3 e B, 4, 5, se eu tiver a relação do produto cartesiano de A por B, onde eu vou ter os pares 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, o meu grafo vai ser exatamente com as arestas partindo de cada par ordenado, de cada primeiro elemento par ordenado. Então, eu tenho 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. É assim que a gente representa uma relação como grafo. A relação menor que, para esse exemplo aí, é a relação que me dá o primeiro elemento menor que o segundo, de A em A só. Então, eu vou ter 1, 2, 1, 3 e 2, 3. Essa seria a relação menor de A em A, usando como domínio e contradomínio o mesmo conjunto A. E esse seria o seu grafo aí, 1, 2, 2, 3 e 1, 3. Eu posso também representar como matriz uma relação. Dessa forma, vai facilitar a implementação em sistema computacional. Nós já vimos que as matrizes são importantes estruturas para a computação. Então, seja um conjunto A com A1, A2, AN, os seus elementos, B com B1, B2, BM, dois conjuntos finitos, a representação da relação R com matriz é da seguinte forma. O número de linhas da matriz vai ser N, que vai ser o número de elementos do domínio. O número de colunas vai ser M, que é o número de elementos do contradomínio. A matriz tem N vezes M posições, ou seja, não é uma matriz quadrada. Eu tenho N linhas e M colunas. E cada posição vai ter um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Esse valor lógico vai indicar se existe aquele par ordenado. Então, se A e B, J pertence a R, ou seja, for um par ordenado, então a posição A e J vai ter o valor verdadeiro. Caso contrário, vai ter o valor falso, zero. O elemento de matriz, se tiver uma relação de A e B, vai ser 1. Se não tiver relação entre A e B, aquele A e aquele B, vai ser zero. Então, vamos ver um exemplo aí. Seja A, o conjunto com o elemento A, B, o conjunto com os elementos A e B, e C, com os elementos 0, 1 e 2. Então, eu vou representar essas relações aí por matriz. Então, a primeira é o produto cartesiano de A por B. Então, o produto cartesiano de A por B vai me dar dois pares, A, A e A, B. Então, eu tenho aí, como valor lógico, A, A está valendo 1, e A, B está valendo 1. Por quê? Porque eu tenho esses pares ordenados A, A e A, B são os pares resultantes do produto cartesiano de A por B. Se a gente olhar agora o conjunto S, com os seguintes pares, 0, A e 1, B, de C em B, eu vou ver aqui na matriz que eu tenho 0, A está valendo 1, 0, B está valendo 0. Por quê? Porque eu não tenho uma relação, um par ordenado 0, B. 1, A está valendo 0, porque eu não tenho o par ordenado 1, A, mas eu tenho o par ordenado 1, B. Por isso que está valendo aí 1, esse elemento aí de 1 para B. E 2, eu não tenho nenhuma relação de 2 com B, então, vai estar zerado essa linha da matriz. O terceiro exemplo aí da igualdade de A por B é só A, A, quando A é igual a A, obviamente, vai estar valendo 1, e A, B está valendo 0. Um outro conceito interessante, importante, é o da relação dual. Então, seja uma relação R de A em B, a relação dual, também chamada de oposta ou inversa, ela vai ser denotada por R⁻¹ de B em A, e ela vai ser obtida simplesmente pela inversão dos componentes de cada par ordenado. Então, R⁻¹ vai ser o par ordenado B, A, tal que A e B pertencem a R. Então, se eu tenho o produto cartesiano de A por B, o inversa desse produto cartesiano vai ser B por A, com relação de B em A. A matriz da relação dual vai ser a transposta da matriz da relação. Então, se a gente tem lá a relação S de 0A e 1B de C em B, usando aquele exemplo lá, o que é que nós temos? A matriz vai ser essa aí. 0A está valendo 1 e 1B está valendo 1. 2, essa linha está zerada, porque eu não tenho nenhuma relação com o par ordenado 2, com o elemento 2. Se eu fizer a relação dual, vai ser a matriz transposta. A relação dual vai ser o quê? A₀ e B₁, invertendo os pares ordenados. Então, a matriz transposta vai ser exatamente o que a linha vira coluna. Então, eu tenho A₀ está valendo 1, A₁ está valendo 0, e A₂ está valendo 0, porque eu não tenho esses pares ordenados. Na segunda linha, eu só tenho B₁, porque é o único par ordenado que tem aí. Se nós formos pensar em grafo, o grafo da relação dual vai ser o grafo que vai ser resultado da inversão dos sentidos das arestas. Ou seja, se uma aresta está apontando de A para B, eu vou apontá-la de B para A. Então, tomando como exemplo a relação menor de A em A, onde a gente viu esse grafo aí, 1, 2, 1, 3 e 2, 3, o dual dessa relação vai ser o quê? Vai ser os pares ordenados 2, 1, 3, 1 e 3, 2, invertendo B com A aí. E o que é que eu vou inverter no grafo? O sentido dos arcos. Eles vão ter a direção contrária. Então, se eu tinha 1, 2, eu tenho 2, 1. Se eu tinha 1, 3, eu tenho 3, 1. E se eu tinha 2, 3, agora eu tenho 3, 2. Ok? Então, a gente continua na próxima videoaula esse assunto. Até breve!